Gente, eu vou te mostrar umas coisas aqui do meu quarto. Eu vou te mostrar hoje o que vocês não viram no meu quarto. Primeiro, vamos começar pelo massacre do sol. Claramente serve pra qualquer coisa de dormir. E a segunda coisa, claramente, é roupa. Porque todo dia tem que usar roupa, que nunca eu tô usando. E também as nossas mochilas. Essa aqui de dinossauro é minha e essa aqui é do joguinho. De carro. E também tem os meus brinquedos, até o cat no ar ali. E eu acho que é só isso. Ah, não é né? Eu tô muito doida, gente. Agora as roupas que a gente vai pra escola. E a última coisa que você não pode usar quando tá na rua. Claramente cuecas. E quando você for a algum lugar que tem água de piscina, você pode usar essa sunga aqui. Qualquer sunga aqui eu sei o Bancóper. E aí, gostaram do vídeo? Sim ou não? Deixa aí nos comentários que eu quero ver. Já deixa o like e se inscreve no nosso canal. Tchau, gente. Então é isso. Tchau.